Calma aí, não pula esse aviso, ele é muito importante. Antes, 90% das pessoas que me assistiam não eram inscritas no canal. E hoje essa porcentagem caiu para 87%, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo também é ruim, porque acaba pessoas não se inscrevendo no canal. As vantagens de você se inscrever aqui no canal é simplesmente você vai receber vídeos toda semana, 3 vídeos por semana. Além de eu ter uma página no Instagram, onde eu posto sempre um dia antes quais serão os vídeos da semana. E também posto os melhores momentos mesmo no Instagram e também no TikTok. O link tá na descrição. Finalizando, se inscrevam para me ajudar e dá o like para o YouTube recomendar para mais gente. E também o bônus, ative o sininho para não perder as notificações dos meus vídeos, que eu garanto que você vai se divertir bastante. Chega de enrolação que eu já enrolei demais, bom vídeo. Olá, olá meus caras e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Cid trazendo mais vídeo para vocês, pessoal, trazendo aqui o vídeo de The Escapeds 2. E isso aqui, mano, como vocês podem ver no título, né, eu fui preso aí, acabei sendo preso, mas não na vida real e sim, né, o guinho aqui do The Escapeds e hoje o objetivo é fugir da prisão. Esse vai ser o vídeo, galera, espero que vocês gostem do vídeo, lembra de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Beleza, basicamente ele tá falando aqui que apertando o X a gente tem alguns objetos que a gente pode pegar em gaveta e essas coisas, beleza. Craftar alguma coisa a gente precisa apertar o triângulo, né? Eu acho que tem como craftar isso daqui, meia e um sabonete, então vamos lá. E nós conseguimos meia e sabonete. Ah, a gente equipou... Ah, é lá, mano, agora a gente tá com meia e o sabonete aqui, como se fosse uma arma, eu acho. Hora da chamada? Eu vou continuar com a minha meia e o negócio aqui. Beleza, como que a gente pode ver, ó, parece que tá escrito hora livre, né, então a gente tem que vir pelo jeito aqui. Eu acho que vai conversar com esse cara aqui, o Chuck, né? Ué, eu acho que a gente vai dar alguma coisa pra esse cara. O que a gente tá fazendo? Ah, pega, mano, eu meti uma porretada nele, eu não tinha visto, olha lá, eu meti uma porrete nele, mano. Tá, agora eu consegui lutear, pra gente lutear a gente tem que tá com, né, a mão vazia, né? Agora a gente tem uma chave. Ainda tamo vendo coisa... Eita, pegamos uma... Pegamos uma picareta, não sei como é que é a gente troca a minha máquina aqui, assim. Tá, maravilha, vamos continuar aqui seguindo. É, acho que a gente tem que descer ou subir as escadas, eu não sei, a gente vai ter que subir as escadas. E vamos continuar, ah, vamos vir por aqui. Ah, na verdade é pra gente apertar e segurar. Ui, a gente pegou... Ah, beleza, a gente pegou a manta do negócio. Vai botar aqui, ó. Isso, a gente vai precisar cavar isso daqui. Olha que da hora, mano, ó. Vai cava aqui, ó, maluco, fica aqui até... Ih, rapaz, deu ruim aqui pra nós. Nossa, a gente tá com a picareta na mão, calma aí. A gente precisa comer alguma coisa, né? Vamos fazer então a nossa passagem, vamos continuar. Eu não consigo... Aí, é nice, agora a gente continua fazendo isso daqui, né? Quebrar aqui, mano, acho que agora a gente tem que começar a fuçar em tudo aqui, né? A gente começa a fuçar e tenta sair de alguma coisa. Nossa, eu consegui bastante coisa. Ah, legal, apertando X e segura, a gente, né, pega isso daqui e pega, né, algum item e depois a gente coloca ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Agora eu tenho que fazer alguma coisa, calma aí. Ah, se eu apertar em quadrado, segura, ó. Eu entro aqui dentro. Olha, eu entro aqui dentro? Eu não entendi muito bem se eu... Ah, a gente pode tomar essa adrenalina. É, pode tomar adrenalina? Aê, nice, agora sim, mano. Aí a gente vem, pega a tesourinha e começa a cortar aqui o negócio. A gente vaza, simplesmente é isso. Beleza. Agora a gente vem aqui e sai... Ih, rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Calma. E nem no... Opa, opa, a gente tá cavando coisa. Calma que a gente tá cavando... É, exatamente isso. A gente cavou a saída. Rapaz, que irado. Só que eu não sei se eu vou ter energia o suficiente pra isso, né? Agora a gente vem e fode, né? Isso aqui é mais ou menos um tutorial, né, mano? De como fugir na prisão e tals. É, não um tutorial de como fugir na prisão, né? Beleza, manos. Depois que a gente fez aquele tutorial, eu não sei como que a gente tem que ficar. Eu acho que eu vou ficar aqui, mano. Agora a gente fez o tutorial. Agora sim, sem tutorial, sem nada. Eu vou tentar ver o que a gente consegue aqui, manos. Olha, os caras vêm de coisa aqui. Interessante. Olha, manos. Aqui a gente tem que fazer uns favores, né? Vamos pegar aqui o que a gente tem que fazer. Eu vi aqui um negócio que parece que você aperta touch, ó. Eu abro aqui, né, o mapa, né? O mapa é gigante. Pelo jeito, a gente parece que tem que pegar isso daqui dele, né? Vamos pegar aqui, então. Vou entrar aqui, ó. Aí, agora pegamos o cookie. Falar com ele é com ele mesmo, ó. Vem cá, tiozão. Como que eu... Ah, já dei o cookie? Já fizemos aqui, tá, então? A primeira missãozinha aqui na prisão, né? Pelo jeito, eu acho que eu ganhei dinheiro. Não sei se eu ganhei dinheiro fazendo isso, mas tudo bem. Ah, sim, eu ganhei dinheiro sim. Agora sim, eu tenho 10 moedinhas. Eu precisava... Eu vi que o cara aqui tinha uma missão. Aqui, esse maluco aqui tem uma missão. Tá maravilha, eu localizei onde a gente tem que fazer, né? Agora a gente só tem que pegar isso daqui. E eu não sei o que... Ah, olha ali, tem uma chave de fenda. Eu não sei... Ah, a pessoa quer o... Beleza, eu vou guardar umas coisinhas que não me interessa. Botar. Beleza, como tá ali a minha casinha, eu acho que eu vou botar essas coisas bem no meu negócio. Por que tem um rato morto no meu negócio? E eu acho que... Eu esqueci como que eu boto o pau na mão. Ah, não ficou legal essa frase, mas tudo bem. Agora sim, pronto. Tá, parece que a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui. Pera aí, deixa eu ver. Eu vou seguir. Tem duas setas, eu não sei qual eu vou seguir. Tem a verde e a amarela. Mas tudo bem, eu acho que eu vou seguir a amarela. Beleza, eu vou seguir aquela... É, acho que era a amarela que tava lá. Ainda tá, mas agora é por causa de outro, né? Eu ganhei dinheiro. Agora aqui, eu não sabia que roxo dava. Eu fui chegar perto só pra ver se abria e abriu. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, apareceu meia estrela ali. Já começou as coisas aqui. Eu acho que é porque o hospital já tá aí estranhando que eu não tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Ih, rapaz, eu vou ter que tomar banho. Agora, a gente vai ter que falar com o Robson, que acabou de desmaiar. Beleza. Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar... Não, pera aí, volta aqui. O cara roubou o Robson de mim. Volta, Robson, pra mim. Ei, Robson, fala comigo agora. É, maravilha. Agora a gente aceitou alguma coisa, que eu não sei o que é que a gente aceitou. Beleza, agora a gente vem aqui. Eu acho que a gente tem que entrar no quarto de alguém. Não sei, a gente entrou só a união, simplesmente um quarto. E a gente pegou... Ah, o Timber. Beleza, eu já sabia disso daí. Então, eu tô ficando já com uma estrela, porque eu acho que eu não tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Eu acho que é melhor eu fazer... Eu não sei, se eu ficar com essa coisa na mão, o policial vai desconfiar, porque eu não sei. Eu vou fazer o teste agora. Não, não. Eles simplesmente cagaram pra mim, mas tudo bem. Eu acho que eu vou juntar isso com isso. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Oh, deu certo. Beleza, agora a gente fala com o Robson de novo. Ah, ele só mandou um nice. Simplesmente... Oh, é meu dia livre. O que você tá falando de mim aí? Eu vou entrar no quarto, que eu sei que parece que nesse daqui também tem coisa. Por favor, policial, não entra aqui não. Não entra nesse quarto não. Maravilha. Pegou. Parece que tem um outro item aqui, mas eu acho que deve ser... A próxima, eu acho que eu vou fazer minhas tarefas, dependendo daqui. Eu acho que já tá ficando de noite, né? Então... Craftar alguma coisa. Vamos craftar. Eu não sei o que a gente vai craftar, mas eu vou botar esse daqui, esse e esse. E vamos na sorte. Caraca, fizemos uma picareta. E agora a gente tem que... Não sei o que a gente tem que fazer. Rapaz, pelo que eu entendi, já dá pra escapar já. Não deu pra escapar, faltou uma picaretada. E agora como que eu vou... Ah, acho que eu vou ter que falar com o Robson de novo. Falou pra retornar pelo Robson. Pô, o Robson deu um olé em mim, mano. Robson, volta aqui. Para de bater no cara, Robson. Calma. Fica nervoso, não. Beleza, agora... É... Eu não sei o que a gente tem que fazer. Rapaz, é a chamada. Será que dá tempo? Ah, não, não vai dar tempo. O espiritual vai tudo ficar na minha cola. Eu já tô com uma estrela já, então... O nosso item que a gente tá precisando tá nessa mesa. Como é que eu vou entrar lá? Tá, pelo jeito, a gente tá no quarto do Robson aqui. E aparentemente, ele quer que a gente pegue alguma coisa. Entendi o que a gente tem que coletar. Oh, ih, rapaz. Às vezes tem coisa que eu faço aqui que eu não sei. Ah lá. A gente precisava passar aqui, velho. Mas não tem como. Eu vi que tem esse buraco aqui. Eu não sei o que seria isso. Enquanto isso, vamos aceitando missões. De outras pessoas pra ganhar dinheiro. Por quê? A gente vai ganhando dinheiro e vai procurando essas pessoas que tem moeda. Vai que eles vendem, né? Algum item, alguma coisa. Agora sim, maravilha. A gente consegue entrar aqui. Tá, maravilha. Pegamos um desse. Agora a gente vai pegar o outro. Cara, o pior que a gente pegou um desses negócios, um dos itens que a gente precisa, a gente pegou que é essa file aqui, que essa file dá pra fazer a picareta, né? Pegar o negócio e tal. Maravilha. Pegamos um esmalte, é isso mesmo? Agora a gente tem que craftar um kit de manicure. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Ah, conseguimos um kit de manicure. Agora é só achar o cara que... O cara ou a pessoa, não sei. Mano, eu vou meter porrada nesse guarda... Nesse guarda aqui, ó. Calma aí. Eu não vou mais, eu não vou mais. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo meter a porrada nele de novo. Vai! Não! Porque eu acho que ele... Ai, nossa, a gente vai ter que ficar aqui dormindo pra ficar resultando vida, mano. Eu acho que aquele guarda, ele tinha a chave que a gente precisa. Eu só não sei onde é que ele tá. Eu acho que ele tá no lugar de cima. É, ele tá aqui. Será que... Peguei, peguei, peguei. Eu não sei. É, peguei a chave que eu precisava. Agora ninguém viu, né? A gente se disfarça aqui e finge que a gente tá... Rapaz, virou sim. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que eu consigo entrar? Ele também consegue, mano. E agora? Como é que eu... Eu não sei como é que eu... Tipo... Ah, o cara perdeu ele. Rapaz, ferrou. Ferrou, mano. Tá tudo ferrado. Que isso? É o cachorro. Por que tem um cachorro? Rapaz, eu fiquei com cinco estrenos no negócio. Até meu controle tá piscando, mano. Rapaz, olha o que eu descobri, mano. Tem como... Eu sabia que tinha como a gente fazer isso daqui. Aí sim, agora deu como a gente subir. Maravilha. Uh, será que a gente tem acesso agora àquele lugar? Eu só não sei onde que é. Tá, mano. Interessante aqui. A gente já tem um lugar, né? Pra gente subir e tal. Agora a gente pode fazer... Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu acho que seria bom. Bem, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Porque senão o vídeo fica muito longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meus comentários se vocês querem mais tipo de vídeo assim. Se vocês gostam do vídeo, liberam de dar o like. Se vêm no canal, ativam o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se vocês iam em outro vídeo, valeu e fui!